Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer um pão de forma super especial, porque é um pão super macio e fofinho, e além disso leva esse super aromático e alcoólico fermento natural. Além dele, vão 75 gramas do fermento natural, 10 gramas de leite em pó, aqui eu tenho separado, porque parte dos ingredientes já está aqui na tigela da batedeira, aqui eu tenho 40 gramas de manteiga e 20 gramas de creme de leite fresco, que vão depois. Aqui eu tenho, além do livan que eu já falei, 280 mililitros ou gramas, como queiram, de água, 10 gramas de sal, 500 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico fresco, pode parecer um pouco demais, mas como é um pão de massa rica, ele acaba que precisa de um pouquinho mais de fermento para poder crescer. Além disso, vão 40 gramas de açúcar e, bem, basicamente é isso, não faltou nenhum ingrediente não. E vou começar agora misturando aqui por 5 minutos, depois vão ser mais 10 minutos em velocidade mais alta. Quando estiver faltando 5 minutos, eu vou acrescentar aqui a manteiga e o creme de leite fresco para incorporar. Às vezes eu esqueço de falar, mas esse aqui é o meu fermento natural, extraído a partir de farinha de centeio. Ele está meio escurinho aqui por cima, porque tem umas duas semanas que ele está na geladeira sem ser alimentado. E é assim mesmo, ele fica até umas 3 semanas e aí você alimenta ele. A receita desse fermento e como você mantém ele, tem no canal, é só vocês procurarem. Dependendo do dispositivo que você estiver acessando, vai aparecer as duas receitas no canto superior direito do vídeo, num izinho, é só clicar lá que vocês veem as receitas. Na verdade eu tenho dois livans, né, ou fermentos naturais. Tem esse aqui de centeio e tem um outro que é de frutas secas, que é muito bom também. Prontinho, a massa está bem sovada, bem macia. E agora vai ficar aqui descansando nesse tapaué por uma hora. E só mais uma informação, que eu esqueci de falar. O meu fermento natural tem hidratação de 50%, ou seja, para cada 100 gramas de farinha de trigo, ou a 50 gramas de água. Vem pessoal, vejam como essa massa cresceu. Deve ter quadruplicado de volume. Agora eu vou desgasificar, vou dividir em quatro partes e formar quatro bolas não muito esticadas. E vou deixá-las descansando sobre um pano úmido por 15 minutos para então dar o formato final. Isso é muito importante, isso a gente chama de dar o pré-formato. Porque a massa acaba dando uma relaxada no final e aí você consegue esticar e ao mesmo tempo dar aquela alinhada, aquela cadeia, fica aquela... Fica bem esticada e depois as bolas ficam bem homogêneas. Bem pessoal, com 15 minutos que as bolas ficaram aqui, elas já cresceram bastante. Aqui eu já estou com uma bola que eu estou... Agora eu estou esticando ela bastante, fazendo aquele movimento, trazendo a massa para perto de você e fazendo ela esticar. E aí eu vou colocar ela aqui nessa forma. Essa forma tem 28 por 12. Eu acho que ainda vai ser um pouco pequeno. Mas acaba que o pão vai crescer, vai ficar aqui para cima, vai ficar muito bonito de qualquer forma. Prontinho, dei uma achatadinha aqui para deixar o espaço entre as bolas bem igual. E agora eu vou cobrir com um pano úmido e deixar descansando por uma hora. E aí pessoal, aqui está meu pão de forma com fermentação natural. Ficou bem corado, corou por igual, como vocês podem ver. E agora eu vou partir para vocês darem uma olhada. E vejam só que perfeição que fica. Olha aqui, eu cortei uma fatia bem fininha. Vocês veem que ao cortar não esfarelou quase nada. Então é um pão perfeito para usar, para fazer sanduíche como todo bom pão de fogo. Na verdade, ele até parece um pouquinho brioche. Mas isso fica para uma outra receita que qualquer dia desses eu farei também. O brioche com fermentação natural. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.